Olá pessoal, eu sou a Camila e esse é o Miguel. Gente, uma coisa que o Miguel gosta de comer. Quem não tá comendo hoje, filho? Bolo. Bolo. Bolo da Panko. Sabe aqueles bolos fofinhos? Que vem nessas embalagens, sabe? Panko. Ó. A embalagem. A Panko é aquele que é um menininho. Fala, menininho. Fala. Panko. É, fazendo propaganda de graça. Fala, é muito gostoso. Fala, eu adoro o bolo da Panko. É bem macinho pra ele. Gosta, viu? Esses dias meu marido comprou de chocolate e ele comeu. Agora a gente tá comendo de laranja. Né? Fala, é muito gostosinha, fofinho, sustenta. E esses dias até brinquei com meu marido assim. Não, filho. Que não é legal ter muita coisa na mesa. Nossa mesa é uma mesa aqui pra tomar café. É uma mesinha de plástico simples, sabe? Só que a gente tava deixando o pão. Pão sovado, às vezes, né? E uma embalagem do... Do bolo. É ruim que daí ele fica assim. Ainda não fala direito. Às vezes ele fala pão, né? Agora mesmo eu falei errado pão, mas ele falou pão. Mas era o bolo. Eu tinha errado. Quando eu dei embalagem pra ele, eu tinha que ver a alegria dele. Tinha até que ter filmado pra mostrar que bonitinho que foi. Mas... Opa! Sombras. É o braço. É o braço. Fala assim, eu tomei a vacina ontem. Ele não deu febre não, gente. Quando eu cheguei em casa, eu deixei ele mais soltinho. Ele ficou andando pra lá e pra cá. Eu acho que isso ajuda a meio que... Não sei. A dissolver o remedinho na perna. Não sei. Eu sei que dá certo. E ele não ficou ruinzinho não. Tá? A vacina da gripe. Tá? Eu tomei também. O que eu ia falar pra vocês? Passei no médico. Passou os fatos ferrosos. Ácido fólico. Tem que comprar. Não comecei a tomar ainda. Amanhã eu vou fazer ultrassom. Eu conto pra vocês. Quantos neném que tem aqui? Tô brincando. Vamos ver que Deus permite, né? Pessoal, eu vou contar minhas experiências pra vocês. Como que tá sendo no SUS. Eu não consegui ter nada de gravar no dia que eu fui no médico. Vou terminar hoje. Assim, ó. Quando eu tive o Miguel. Quando eu engravidei dele. Acho que uns 4, 5 meses antes de engravidar. E eu pagava o convênio. Eu achava super caro o convênio que eu pagava. Era quase 400 reais. Aí meu marido não deixava eu sair do convênio. Porque ele precisava e tal. Aí não... Teve uma vez que eu peguei e saí. Aí ele saí e depois eu falei pra ele. Aí beleza. Aí o que aconteceu? Engravidei. Quando eu engravidei. Eu tentei, né? Ver o convênio se tinha aquela carência e tal. Mas eu já tinha perdido. Aí beleza. Passei no SUS. Tranquilo. Passei aqui num postinho perto da minha casa mesmo. Aqui na Vila Minas de Jesus. E confesso pra vocês. E tem até que elogiar. Tô fazendo esse vídeo pra... Em forma de um agradecimento. Que eu fui super bem atendida. As gestantes, elas meio que têm uma prioridade. Não demorava as coisas. Tudo aconteceu. Só o primeiro exame ultrassom que eu queria pagar. Porque eu acho que foi a única coisa assim que eu paguei. Ah, não. Tá. Daí eu comecei a passar no SUS. E aí eu acho que eu também paguei uma consulta. Não, não. Lembrei. Desculpa, gente. Antes de passar no SUS, eu paguei uma consulta que era 100 reais. Eu falei, ah, 100 reais todo mês. Eu vou pagando. Até a amiga nascer. Só que daí a médica pediu um monte de exame. Mas um monte. Que quando eu fui ver o preço, era 300 reais de exame de sangue e tal. Aí eu falei, ah, não vou pagar não. E assim, o SUS, eu sei que tem muita gente que precisa. Mas a gente também paga, né? E deu super certo. Eu não tomei a vaga de ninguém. Tipo assim, ah, nenhuma grave ficou desemparada porque eu passei, né? Porque graças a Deus eu tenho a condição de pagar. Mas era caro. Na época o convênio eu saía. Eu falei, então, continuei no SUS. E, né, graças a Deus deu tudo certo. Passei. O Miguel eu tive no hospital lá em São José dos Campos. Que era uma meio que referência. Tinha, poderia ter até quem que sapava. Mas eu acabei tendo lá porque eu acho que eu tinha um... Eu queria normal. Diziam que lá eles, né, forçavam mais o normal. E assim que eu queria. E, bom, foi essa a minha experiência. E agora que eu engravidei de novo, já tô passando de novo no SUS. Já me pediram o ultrassom. Então, aí como... Agora, assim, aí eles me falaram que tá demorando o ultrassom. Como tá demorando o ultrassom, eu vou pagar, né? Então, foi 90 reais eu vou fazer amanhã, né? Então, é essa a minha experiência. Tô passando pelo SUS. O SUS também funciona. Eu acredito, assim, que ele é um pouco ruim. Desculpa. Eu acredito que o SUS é um pouco ruim na parte que a pessoa precisa mais urgente, entendeu? Então, talvez seja isso. Mas, aí, tá aí meu topoimento do SUS e agradecimento às pessoas que trabalham, que estão se dedicando bastante mesmo. Tchau, dá tchau. Se inscreve no canal, que minha mãe no Capede. Tem vídeo todo dia do nosso diário. Obrigada, gente. Tchau. Dá tchau. Dá beijinho. Beijinho, 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 beijinho. Beijinho. Beijinho.